Volto com promoção nova do Armazém Paraíba, eita que o caravô sempre fica muito melhor no Armazém. Se bora conferir as ofertas, porque ó, não pensa que acaba aqui não, aqui sempre tem promoção. Vamos conferir? Atenção, pra esta quinta-feira você pode procurar qualquer uma das nossas lojas e também comprar através da internet. Ventilador de 40 centímetros, ó o preço, 10 de R$ 14,90. 40 é do grande, tá? Só 10... Ixi Maria, já vamos embora, que é a caixa amplificada. Na caixa amplificada, pra você já garantir o som do seu final de semana que tá chegando, você paga em 12 de R$ 79,90. 12, sem juros, tá? Sem juros no cartão. Agora quer trocar de celular? Smartphone Samsung pra você, com tudo que você precisa daquela bateria que dura o dia inteiro, você paga 10 de R$ 109,90, também sem juros, que é a palavra mágica do Armazém Paraíba. Em 10, em 12, sem juros, você compra tudo que você tá precisando pra sua casa, pra meninada, pra todo mundo no Armazém Paraíba. São só algumas das ofertas da nossa nova promoção que tá começando hoje, tá? Valendo pra todas as nossas lojas e também pra comprar através da internet, no aplicativo, no site e o Zap, né, meu povo? Que você não fala com robô, não, você fala com gente. Quer mandar mensagem? 3222-5000, quer ligar? 3222-5000, o Zap mais fácil do Brasil, arroba Armazém Paraíba. Eu tenho agora informação ao vivo, porque a nossa cidade de João Pessoa...